Oi cara de boi! Hoje eu vou mostrar uma técnica que talvez algumas de vocês ainda não conheçam que é aquela técnica que usamos um plastiquinho. Na verdade eu não sei o nome dela, vamos conhecer por técnica do plastiquinho. Em cima vamos fazer um arabesco bem lindo e maravilhoso! Eu espero que vocês gostem e vamos nessa! Comece aplicando duas camadas do esmalte Elite da Ludorana e espere secar. Para fazer a decoração vamos usar um monte de esmalte de várias cores que é esse que vocês podem ver. A lista de material completa está lá no blog e o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá! Com o próprio pincel do esmalte vá colocando pinguinhos, esmalte por esmalte. Vai ficar bem gordo assim mesmo, não se preocupe. Coloque um por um e vá espalhando em toda a exceção da unha. Enquanto o esmalte ainda está molhado, coloque um pedaço de plástico em cima da sua unha. Dê pequenas apertadinhas para espalhar o esmalte por toda a unha, limpe e tire o excesso. Espere secar e agora vamos para a decoração. Na decoração eu vou usar tinta acrílica branca. Com o boleador faça uma bolinha no canto da unha, na unha que você preferir e no canto que você preferir. Em volta dele com um pincel bem fininho faça um círculo. Em volta desse círculo vamos desenhar babadinhos. Faça babadinho por babadinho. Um por um com muita calma, muita paciência, não se estresse. Essa não é uma decoração difícil, é só uma decoração que exige paciência. Terminei os babadinhos, eu vou circulá-los novamente. Agora voltamos ao boleador e vamos fazer bolinhas em toda a extensão do nosso círculo. Com um pincel fininho de novo, vamos desenhar casinhas em cima das bolinhas sem encostar. São casinhas que elas começam mais gordinhas e nas pontas elas são mais fininhas. Como se você estivesse contornando as bolinhas, que na verdade é isso mesmo que a gente está fazendo. Entre cada casinha faça gotinhas. E entre cada gotinha com o seu boleador faça uma bolinha. Simples assim, agora é só esperar passar uma camada de extra brilho e está pronta a sua unha. Eu espero que vocês tenham gostado da unha de hoje. E se vocês gostaram, eu acho que é nesse momento que vocês podem ir lá embaixo no vídeo. E clicar em gostei, dar o seu joinha. E se inscrever no canal para receber todas as unhas nas segundas-feiras de primeira mão. É isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!